E pensando naquele pessoal que não tem muito tempo para assistir as batalhas. Porque realmente toda semana tem batalha nova. Vários canais postando várias batalhas novas. Então tem muito conteúdo de batalhas para assistir. E nesse ano a maioria das rodas estão mandando super bem. Sendo assim eu resolvi fazer um resumo com as melhores rimas de 2020. Que está sendo um ano muito bom para as batalhas. Então se prepara para ver só as melhores rimas desse ano. Para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no cenário. E lembrando que tem vídeo todos os dias aqui nesse canal. Sem falta uma passadinha aqui para você conferir os vídeos novos. E é isso. Sem mais nenhuma relação. Bora para as rimas. Mas aí na moral. Tomara que ninguém tenha pago essa passagem. Porque você fez o Brasília de ônibusão irmão. Perdeu a viagem. Cala a boca parceiro. Agora eu chego aqui e te mostro que eu sou cristaleiro. De fato ninguém pagou minha passagem. Eu trabalho o dia inteiro. Eu sou MC. Graças a Deus tem meu dinheiro. Então deixe de explicar. Vai para casa. Dorme cedo que amanhã você tem que trabalhar. E agora você é muito fraco. Costa muito bigode. Vai para casa e costa saco. A boca rapá. Eu chego no meu freestyle só para te humilhar. Você sabe que tua boca é melhor calada. Nós é MC. Ganha dinheiro rimando de madrugada. Eu aprendi a contar. Até porque você é chato igual o Supla. Sério. Se fosse o meu melhor filho. Você estaria na minha dupla. Mas não é. Tudo bem. Tá aceito. Pelo menos você tá fazendo hip hop. É por isso que como filho eu te respeito. É a melhor dupla. Não. Apenas isso não. Ashi. Você abandonou o filho. Ele vem cobrar. É ninja renegado. Pode até chamar de Itachi. É. Tá entendendo. Ashi nessa fita. Vai virar presunto. Ele é um ninja renegado. Vai matar o Itachi. E de brinde o Sasuke morre junto. Mano. Você sabe. Agora se liga que é sem caô. Pai. Filho. Filho. E um tatu bola que o Apolo adotou. ALEGADO! Sabe né mano. Que eu vou rimando e não fico pra trás. Pai. Esse eu matei. Esse também. Nada demais. Ele é o Apel. Tudo bem. Você acha que você pisa na rua. Eu adotei o tatu bola. E olha. Nossa. Esse tatu bola. Uma ideia melhor que a sua. E aí. Do que adianta. Você quer mandar o rap. Mas você não vai subir no pódio. Porque hoje eu vim de Itachi. Você é o Sasuke. Você quer me matar. Mas você é fraco. Lhe falta ódio. Ele é o Itachi. Mas o nível não tá acima. Pra ganhar batalha. Usou o xerigã. E copia minhas rimas. E depois dessa surra. Pra onde você vai? Anão de jardim. Thiago Leifert. E o Derek do Paraguai. Esses caras querem pesar. Sério que vocês acham esses mano verdadeiros? Vaca duça. Vaca preia. E o xamã. Mano fazendeiro. Não dá certo não. Tá ligado que você perde nessa visão. Depois dessa batalha sabe que vocês tens o meu cabelo cachão. Cala sua boca tuta porque seu cristalha que nunca presta. No caso você é diferente. Esse é o anão de jardim do César. Filho. Então melhor você cala sua boca seu poçal. Você fala tudo. Você não fala nada. Por isso que você não tem nacional. Pra mim tu é comum. Eu sou o Derek do Paraguai. Eu sou a barriga. Pra que tu du. Você quer me lastar. Toma no cu. Pra que tu du. Eu grito. Pois isso é liberdade de expressão. Na sua mente de merda. Liberdade de agressão. Eu não falei da gritaria. Eu acho que você tá falhando na sua poesia. Por isso meu amigo. Você fica na tristeza. Você grita depois com medo. Abaixa a sua cabeça. Eu abaixo minha cabeça. Eu tenho consciência. Um grande lutador. Sabe bater reverente. Fusão meu chegado. No meio dessa luta. Hoje é índice com machado. Bate referência. Mas não tem conteúdo. O adversário errado. É abaixar e levar cascudo. É isso que acontece. Entendeu seu pela saco. Você sabe que comigo o resultado vai pro saco. De cabeça, de cabeça. Você não é mancada. De cabeça em cabeça. Resultado. A mão quebrada. Aê. 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 Só que eu vou fazendo o meu freestyle. E agora que eu sou verdadeiro. O seu verso não salvar a vida. Você é MC. Não é um bombeiro. Aê. Vou fazendo o meu verso. Agora porque você sabe se joga. Tua rima era melhor se fosse bombeiro. Porque hoje o choice te afoga. Eu não sou bombeiro. Por isso eu não salvo a vida. Esse mana que é um lock. Palavra também salva a vida. Se você não acredita. O que você faz no hip hop? Me explica pra mim que ainda não entendi. Acho que você tem que voltar atrás. E reformar lá os conceitos de seu MC. O que eu faço? Agora eu falo. O que é o choice? Dá uma chance. Eu faço rima grafite. Ainda por cima se você quiser eu faço o atal Brick Doce. A plateia tá bem construída. Não acredita no teu público. Tua ideia é mó fudida. Não vai mudar ninguém. Antes muda você mesmo. Que é assim que vem a gente. Eu vou te ensinar um bagulho pra te deixar de ser vagabundo. Batalha aqui. Ninguém é fanboy. O público é de todo mundo. Eles não são meus públicos. É nosso pra festejar cultura. É nosso mesmo, mano. Mas tá ligado? Eu vou rimando. Infelizmente aqui você nem tá improvisando. Você não entendeu que nesse bicho eu não tô apanhando. Você é tipo Super Mario. Nem com o cogumelo tá aumentando. Você não tá apanhando mais aqui no instrumental. Os MC do tanque querem voltar pro nacional. Essa surra é uma amostra grátis do que vem no estadual. Eu nem quero disputar o nacional. Os infeliz sempre coleio no Rio e nunca perdi aqui. Ah, faço o freestyle e esse tá composo. Eu não quero ir pro nacional. É igual a criança que perde no Piau Doce. O MC te bate, corta pro show de lá vai. Só que não é tão difícil tirar o doce da criança. Irmão, se liga, acabou tua esperança. Pega a visão, você só tá querendo o biscoito nacional. Tu tá proibido que proibiram mais 18. O cara rima boladão. Vale esse cara e boca. Na moral. Se é agadão, vai cuidar do boladão. Daqui a pouco eu dou o derrame facial. Não quero zoar pro estético. Existe um paraplégico. Esse é o caraplégico. Caralho, maliado. Esse cara roubou minha rima. Não tem vergonha caro. Você é um burgui safado, caralho. Que bicho ladrão. Roubou minha rima. Mas cai lá do Dimas. Não levo para o coração. Se eu roubei sua rima. Me desculpa, mano. Eu cometi uma falha. Eu não sei se eu roubei sua rima. Porque na vida eu nunca assisti uma batalha sua. Que é uma bosta, mano. Tá ligado? Só sabe xingar aliado. Agora vamos explanar o segredo do CH. Hoje você morreu humilhado. Morreu humilhado. Aí, você é vacilão. Eu não sou fácil. Eu não gostaste de você. Nem apertava sua mão. Fala do nacional. Demorou. Aquele que você perdeu. Não é o que César ganhou? Vai, que vai. Vai, que vai. Ei, 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 ei. Você falou que todo mundo me odeia. Então repara, meu mano. Que é você que faz rima feia. Apertou a minha mão. Eu faço jus. E daí Judas também apertou a de Jesus. O que você vai fazer? A felicidade, mano, já... Yeah, 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 yeah. Aí. Ó, Judas não foi traído por onze. Mas foi traído por trato. Você não vale nem tronze. É isso que tá meus amores. Ele tinha doze. Quanto você tem seguidores? Eu não preciso seguidores. Preciso dos meus amigos. E quando eles tão comigo, noventa fica em perigo. Cê tá amigado? É isso que aqui é estouro. Pega o bronze pra você. Porque eu vim bater só ouro. Quando eu tô com meus amigos. Para pra falar. Vou fazer o bagulho humano pronto pra esplanar. Quando eu tô com meus amigos. Tem perigo na parada. Mas quando tá sozinho. O tal do crau que não faz. Admite que cê perdeu com o MC. Esse cara tá tirando. A mesma voz do povo. Sinceramente eu paro e oro. Não, acho que cê não escutou. O som do rap box. Eleitou dezessete. Não, acho que cê não pisa onde eu moro. Caralho. Você tá brincando, né não? Vou falar o ruim de batalhar com o famoso agora. Porque cê bate no cara e ninguém vê. O cara te dá uma surra e a batalha vai e estoura. Para de chorar. Você tá ligado que isso é irrelevante. A voz do povo e a voz de Deus. Eles botam em mim e com Deus. Hoje você fala sobre o Kant. Você tá ligado, mano? E o Kant anima? Você é um bom MC, mano. Para de chorar quando faz rima. É, eu tava falando com Deus e era sobre o Kant. Realmente, meu mano, eu tô confessando. Senhor, eu matei um MC na batalha e isso na minha mente está me azuclinando. O cara... Escuta, eu que sou de mão, batendo nesse otário. Depois é, é pumba na tumba. Pumba na tumba, eu sei que diferente, fazendo o que eu quero. Dante mesmo nessa porra. Você também tá no delta 10, soma e maestro. É, é dono da orquestra. Eu não perdendo nada nesse toque, meu irmão. É porque nessa porra eu sou Beethoven. E o cachorro chora, mas o Shao não. Pô, você é assim, sou Shaolin. E o SIC é muito mais que Dr. Dre. É porque nessa porra eu vou aprender a ler o filme, pô. Spike Lee. Acho que você tá muito empolgado. Olha só, pega essa visão, porque você é um brasileirão. Mano, eu sou urubu, você fala de Shao. Só que, mano, você não ganha cutimão. Então, pera, você tá falando até de bom. Agora só nessa parada que eu vou te explicar. Porque você tá muito empolgado, só que você não entende que nesses ares você tem que em segundo lugar. Ô, ô, cala a boca de novo no rap, menino. Você não pega e nem me acusa, acuse, burro. Urubu é só uma cópia, plágio. Focando no abutre, urubu. Mano, cala a boca que você é novi. E nessa porra eu sou pro-play, pro-play. Cala a boca, mano, que no game que eu inventei você é cosplay. Você tem que agradecer a Deus arrombado por hoje. Você tá vivo. Eu não vejo muito o dedo mal, você me quer ver fazendo a frustração. Você tá me ameaçando de morte, bate de frente com o menor porque aqui tem disposição. Aí, tá ligado na cara. Eu sei que eu farei, vamos resolver aquele pé. Você falou, mas eu tô de cabeça quente. Papo reto, sem calar na parada. Eu falei, nem vem calar comigo, que com o onde eu tentou. Eu vou te amassar na porrada. Eu sou MC Johnny. O outro deu ser o MC Arrombado. Eu sou o MC Johnny. Ele é MC Johnny. Ele é o MC Johnny. Mas de onde eu vi, MC não, resolvi na porrada. Resolvi no microfone. O seu pai fez história. Eu respeito isso. Tranquilão. Eu te falo agora. Mano, nessa improvisação. O meu pai também fez. E eu te falo na moral. Me fez filho. Ainda se formou na faculdade com deficiência visual. Um grande parabéns pro seu pai. Só que eu represento esse gueto. Prefiro mil vezes a história de um Jusco. Se formando na faculdade, sendo traficante sendo preto. Na moral. Mano, isso é improvisação. Moleque se formando na faculdade, perdendo três irmãos. Você quer falar mesmo superação? Aí eu te falo sim, irmão. Você não falou da sua vida. Eu tô falando da minha. Mano, então agora você vai falar. É uma vida cura a panela de você. E está perdendo a linha. Por que você não sabe qual é dessa parada? Porra, eu também vi do gueto. Tá falando merda pra caralho. Eu posso ter a pele clara. Mas só que o meu pai também é preto. O que fala desses caras? Que perdem a amizade só pra ganhar a porra de uma batalha. Ei, você sabe para você. Sabe o que freestyle e agora não desafora. Primeiro você é cobrado aqui dentro. E depois você é cobrado lá fora. Ok. Eu vou rimando no sapatinho. A aparência é do M&A. Mas a fofoca é do Gominho. Esse vídeo ficou muito épico. Um dos melhores desse ano. O ano de 2020 está sendo muito bom para as batalhas. Várias rodas se destacando. Batalha da Aldeia. Canal do Dimas. Felipe Gaspares. Entre vários outros canais. Batalha dos Amigos. Então tem muita rima boa. Muito conteúdo bom. E várias rodas estão começando a se destacar bastante. Então ficou muito difícil fazer esse vídeo. Com poucos minutos. Para não ficar aquele vídeo muito longo. Porque com certeza dá para fazer um vídeo de uma ou duas horas. Com essas rimas de 2020. Porque mano. Está sendo muito bom. Comenta aí qual foi a rima mais massa que você assistiu esse ano de 2020. Porque nesse vídeo vimos aquele resumão. Só com as melhores rimas. Eu selecionei a D das batalhas que teve. E é isso. Confere os vídeos que estão aqui. E aqui também. Que são vídeos novos que acabaram de sair. E se você não quiser conferir. Vem aqui amanhã que vai ter um vídeo novo. Eu estou esperando.